Professora de medicina, feminista, diz que crianças trans que se identificam como minotauros fazem parte da revolução de gênero. Pode até parecer piada, mas não é. Dayane Ernseft, uma autodenominada feminista que apoia uma revolução de gênero, é diretora de saúde mental e psicóloga-chefe do Centro de Desenvolvimento de Gênero do Hospital Infantil de Benioff. Ela também é professora da escola de medicina da UCSF. Ela ainda disse o seguinte, Crianças podem se identificar como minotauros, sereias e qualquer outra criatura mitológica. Isso faz parte do que a autora chama de revolução de gênero. Estamos no meio de uma revolução de gênero que as crianças estão liderando. Isto é uma coisa maravilhosa de se ver. As crianças que são as grandes vítimas dessa situação, porque todo mundo sabe como é uma criança. Hoje ela assiste Naruto, amanhã ela acha que é um Naruto. Hoje ela assiste Mulher Maravilha, amanhã ela acha que é a Mulher Maravilha. E não tem problema nenhum com isso, isso é super natural. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque os grandes doentes e problemáticos nessas situações são os adultos. E essa mulher, nesse caso, ela é psicóloga e professora ainda por cima. Parece piada, mas ela acredita de fato que se uma criança está brincando e diz que é um minotauro, então essa criança é uma transminotauro. Parece doença, não é possível. Isso nos mostra que mais do que nunca temos que sentar com nossos filhos, educar e fazer parte da vida deles, senão essas pessoas vão educar eles. Segue a gente aí para mais vídeos como esse.